Meu rei, se curte rap motivacional e rap geek E se eu te falar que apenas se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho Você recebe toda semana um rap novo Meu nome é Angel e esse aqui é o Angel Black Bora lá então A cada situação de embate, todo lutador tem sua parte Angel, para uma melhor experiência, use redfone Angel, bora lá então Cansado de viver, cansado de lutar Até que recebi um convite que não posso recusar Era tudo que eu queria, pois matar e ser grande É minha obra prima, preparado pro combate Belos equipamentos, atitude de sobrevivência É o que cê vê lá dentro, seja inteligente e mantenha-se em linha Você só tem uma chance, cê só tem uma vida Trabalhe em equipe, tenha confiança E se sobra mais um, tenha esperança E com o meu time, eu vou atacar Como invasão, inimigos vou ruxar Antes de vagar, pode ter armadilhas Muitas coisas acontecem, cuida da onde pisa Aqui não tem negócio, só atira ou termito Eu estou perdido, mas não sei quem eu sou Eu sei, do que vale morrer Do que vale morrer Se eu não luto pra viver Escolha objetivos, o que cê vai escolher Você pode correr Só não pode se esconder Do que vale morrer Do que vale morrer Se eu não luto pra viver Escolha objetivos, o que cê vai escolher Você pode correr Só não pode se esconder Não importa o seu pedido, o que importa é o que queremos Não peça misericórdia, economize o seu tempo Tente o que quiser, coloque a barricada Tente avançar, seu esforço é de nada Em apenas um instante, acabo com seus planos Tente se esconder Estou te observando Os seus batimentos, tá nervoso ou com medo Vê o mundo obscuro, eu vejo o espelho Tente, mira, vaze, atira Por pequenos detalhes, acabou com a sua vida Comando o mundo, me chame e atira Objetivo, resiliência, faço a minha trilha Eu sei pra onde vou Faço da vida o terror Que não tem negócio, só tiro ou tem vidro Estou perdido, mas eu sei quem eu sou Do que vale morrer Se eu não luto pra viver Escolha objetivos, o que cê vai escolher Só não pode se esconder Do que vale morrer Se eu não luto pra viver Escolha objetivos, o que cê vai escolher Você pode correr Só não pode se esconder Do que vale morrer Se eu não luto pra viver Escolha os meus objetivos, o que cê vai escolher Não pode se esconder